Eu quero apresentar agora pra vocês os papais e as mamães que vão se divertir com a gente nesse Mico em Família especial de Natal. Então vamos conhecer primeiro a Família Vermelha, formada pelos Tavares. Olha aí essa galera super do bem, vamos ver. E é em clima natalino que o Mico invade a residência da Família Vermelha. Olha eles aí, gente! Tavares, Tavares, Tavares! Esse daí é o Samuel, ele tem 41 anos, é comerciante e tem uma empresa de dedetização. Entrando na passarela, a Adriana. Ela é casada com o Samuel há 17 anos, é ela quem cuida da casa e de toda a galera. Esse daí é o Lucas, ele tem 16 anos e quer fazer faculdade de gastronomia. Culoso! Pra completar o Leandro e a Letícia. Essa é a Família Tavares toda reunida. Olha aí, Papai Noel, você tá aqui de prova que a Família Tavares não tem medo de Mico algum. Dá uma olhada no que nós aprontamos na inscrição. Dá uma olhada, Papai Noel. Vô, vô, vô! A Família Tavares já ganhou! E o Mico Chinespeg desejando um Feliz Mico, quer dizer, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! O pai é o Samuel, a mãe é a Adriana e o filho é o Lucas. Bem-vindos ao Mico em Família, Família Vermelha! Os Tavares! Ô, seu Samuel, é verdade que o Lucas é o mais arteiro? Porque vocês têm mais um menino e uma menina, é isso? Tem mais um menino e uma menina. Ah, e o Lucas é o mais arteiro de todos. É o mais arteiro, aquele que belisca e olha pra lá e depois fala, o que tá acontecendo aí, né? Ah, entendi. E dona Adriana, e pra estudar, ele é bom ou ele só faz bagunça mesmo, que não quer saber estudar? Não, estuda também. Que legal, então vocês não vão pagar Mico nenhum hoje, né? Não, não é, Lucas? Olha a cara do Lucas, né, Lucas? Vão pagar ou não vão, Lucas? Vão, pagar alguns vão. Vão pagar, né? Então tá bom, bem-vindos, boa sorte pra vocês. Agora chegou a vez do Brasil conhecer a Família Verde, e a Família Verde é representada pelos Alves. Vamos conhecê-los, pode rodar. Olha aí o Mico invadindo a casa da Família Alves. E aí, Mico, deixa o gol aí, entra aí. Família Alves! Família Alves! Família Alves! Essa figuraça aí é o Amarildo, ele é microempresário. Aí, pessoal, é o seguinte, microempresário no Brasil só paga Mico, certo? Ok, Amarildo, mas agora apresenta a galera pra gente. Aqui é minha esposa, aqui minha atura, 25 anos, dá uma olhada na cara da mala. Esse aqui é o meu Caio, um corintiano, eu sou palmeirense, entendeu? Esse cabra aqui que mandou ele pra minha casa não foi a Cigónia, foi o Urubu, velho. Você entendeu? Pode esperar, vai ter mico nesse programa, entendeu? Eu! É, Amarildo, a gente já percebeu a sua predisposição pra pagar mico. Desde que você fez a inscrição aqui na Record, dá só uma olhada, o cara parece o boneco de Olinda. Achou engraçado? Mas o melhor de tudo, galera, ainda está por vir. Agora vocês vão ver a mala que eu carrego. Dois de coco e a vida em um e a vacuna. Vixe, que abri, olha. Mãe, é forte, beleza, boa. Isso não é um mico, é um King Kong. E é com essa animação que a gente se despede da família verde. Tchau, pessoal. Camila Alves! Camila Alves! Muito legal, adorei. Então, sejam muito bem-vindos ao Mico em Família. Amarildo, Amarli e o Caio. Gente, as duas famílias são sensacionais. Já pagaram o Mico na hora do vídeo. Mas eu quero saber se é o Amarildo, Dona Amarli. É verdade que o apelido do Caio era Chuck, quando ele era pequeno? Chuck. Era Chuck, o brinquedo assassino? Boneco assassino. Porque ele aprontava um pouquinho. Esse camarada aqui, uma vez eu estava com um amigo meu conversando assim na cozinha ali, né? O cara tinha oito anos, rapaz. Ele veio com isqueiro, tocou fogo aqui debaixo. Que bonito! Que doce de criança. Queimou o braço do papai com isqueiro. Quebrou. Ah, legal. Então, vocês estão preparados para o que ele vai fazer com vocês hoje, né? É corintiano e o pão merece. Imagina que vai me sacanear. Aí já dá para imaginar. Então, boa sorte para as duas famílias. Boa sorte para os Alves, para os Tavares. E vamos começar com tudo o nosso Mico em Família. Porque, como vocês já sabem, eu vou fazer perguntas de conhecimento gerais. Quem apertar o botão primeiro, responde. Mas, ó, só depois que eu disser, valendo. Cada resposta certa vale 30 pontos. Agora, se os filhos errarem, aí que entra a melhor parte. Os papais têm que pagar um micão, que é sempre uma surpresinha. O trio que pontua a mais leva 3 mil reais. Beleza? Então, vamos começar o nosso Mico em Família. Mão para cima, Caio, Lucas. Primeira pergunta é essa. Só depois do meu valendo, hein? Vamos lá. Qual é o maior estado do Brasil? Valendo! Caio, qual é o maior estado do Brasil? Vai, Chucky. Eu acho que eu sei. Calma aí. Qual que é? São Paulo. Ah, São Paulo. São Paulo é o maior estado do Brasil. Ai, meu Deus. Esse não é tão... Você nunca foi para a região norte ali? Não conhece ali? Amazonas? Não conhece, né? Ai. Ah, ah. Né? Mapa, aquela área verde. Maior floresta do mundo. O pulmão do planeta Terra. Caio, a resposta está errada, Caio. O maior estado do Brasil é o Amazonas, Caio. Então eu já tenho que começar perguntando para o seu Amarildo e para a dona Marli. Seu Amarildo e dona Marli vão pagar um mico que o filhão achou que São Paulo é o maior estado do Brasil. Vão ou não vão? Vão pagar. Vão pagar. Vão pagar. Então quanto vale o mico para a família, para os Alves? Vamos ver. 10 pontos. Então pode chegar o primeiro mico valendo 10 pontos para a família verde. Olha aí. Lá vem ele. Lá vem. E é o mico da árvore de Natal. E aí. Que beleza. Hoje os micos todos são especiais de Natal. Vem cá, seu Amarildo. Vem cá, dona Marli. Aí. Olha aí. O senhor, seu Amarildo, vem cá. O senhor já foi árvore de Natal alguma vez? Não. Não. Muito bem. Então agora o senhor vai ser uma árvore de Natal. Já está de verde mesmo. Pode vestir a roupinha. Olha aí. O senhor vai se transformar. Olha que beleza. Vamos ver. Deixa eu ver, seu Amarildo. Fica de frente aqui. Olha o seu Amarildo que beleza. Olha a árvore de Natal que dança, né? Vem cá, vem cá, vem cá, seu Amarildo. O senhor vai ficar aqui parado porque a árvore não mexe. Você já viu a árvore mexer? Não. Não. Então o senhor vai ficar aqui. Isso aqui de árvore. Isso. Fica aqui embaixo dos presentes. Isso. Pode ir mais para frente. Pode ir mais para frente. Isso. Vamos colocar agora os presentes aqui na árvore de Natal. Pronto. Olha que beleza. Atenção, seu Amarildo. Cara de árvore. Isso. Isso. Cara de árvore. Muito bem. Que árvore horrorosa, hein? Vem, dona Mali. Vem cá. Dona Mali, a senhora está com pijamão, parecendo um nenenzão. A senhora vai dormir. Noite de Natal. A senhora vai esperar o Papai Noel. Então a senhora pode deitar aqui. Acontece, pessoal, que aqui, na vizinhança, existem ladrões de presente de Natal. Sim. Então quando a senhora estiver no soninho mais gostoso esperando o Papai Noel, eis que vão aparecer os ladrões de presentes de Natal. É uma quadrilha especializada em acabar com a alegria das criancinhas. Mas esta mulher que aqui está, não vai deixar esses ladrões roubarem os presentinhos das crianças. E o senhor vai ficar aí de árvore. Não pode mexer. Não pode fazer nada. Então, dona Mali, a senhora não pode deixar os ladrões roubarem os presentes. A senhora vai acordar quando eles chegarem. E não pode deixar. Tem que proteger a árvore de Natal e os presentes. Beleza? Então, atenção. Valendo 10 pontos. Maestro, música natalina. Música natalina. Atenção. A senhora está dormindo. Cara de árvore. Isso. Atenção. Valendo 10 pontos. O mico para a família verde. Valendo. Atenção. Eles estão tomando conta. Eles estão tomando conta da árvore. Olha que beleza. Tudo bem. Noite de Natal. Olha que lindo. Tudo tranquilo. Está nevando lá fora. A minha plateia batendo palma. E agora, a quadrilha vai surgir. Aí vem a quadrilha. Atenção. Lá vem a quadrilha de Natal. Lá vem a quadrilha. Lá vem eles. Lá vem eles. Olha a corda. Olha. O que é isso? Pega o presente. Não. Não deixa. Não deixa, Marli. Não deixa, Dula Marli. Não deixa. Vai perder o ponto, hein? Vai perder o ponto. Olha a quadrilha. Olha a quadrilha. Pega, Dula Marli. Pega, Dula Marli. Dula Marli. Pega o presente, Dula Marli. Dula Marli. Não faz isso. Pega, Dula Marli. Olha a árvore. A árvore pegou. Olha a árvore. Olha a árvore. Olha a árvore pegou. Olha a árvore pegou. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Prova cumprida. Vamos seguindo o Mico e Família. Próxima pergunta, mão pra cima, Lucas e Caio. A pergunta é essa. O que significa deletar? Valendo. Lucas, o que significa deletar? Deletar. Quanto você aperta? Delete. É o quê? Apagar. Certa resposta. Apagar. 30 pontos pra Família Vermelha. Próxima pergunta, mão pra cima. Caio, Lucas. Quanto é 18 vezes 2 mais 8? Valendo. Lucas, 18 vezes 2 mais 8. Pensa bem. Pensa bem. 5. Quanto? 44. Certa resposta. 44. Boa. Boa, Lucas. Mais 30 pontos. Vamos lá. Quantas letras S tem a palavra obsessão? Valendo. Caio. Quantas letras S tem a palavra obsessão? Resposta. 5, 4, 3, 2, quantos? Duas. Duas letras S, resposta errada. 3 seria a resposta certa. Obsessão. Primeiro S e depois são dois S's. Caio. Caio. Eita. Errou, errou. Seu Amarildo, Dona Marli. Olha a cara do seu Amarildo. Olha a cara, que tristeza. Seu Amarildo, vão pagar mais um mico ou não vão pagar? Vão pagar. Vão pagar? Vão pagar. Então, quanto vale o mico pra Família Verde Nutelão? Vão pagar. 10 pontos. Vem. É o mico do presente de Natal. Aí vem o mico. O presente de Natal. Pode abrir. Lá vem o mico. Olha aí. Olha lá o mico. Eita. Que beleza, hein? Que beleza. Olha aqui. Ô, seu Amarildo, vem cá. O senhor já foi árvore de Natal? O senhor já foi presente alguma vez? Indesejável. Ah, só presente indesejável. Mas eu diria que pra essa mulher, o senhor é o presente na vida dela. É, né, irmã? Então, agora o senhor... 25 anos, né? 25 anos, né? Presentão, né? Então, agora o senhor vai se transformar num presente. Vamos lá. Olha. E ela vai embalar o senhor. É, vem aqui. Vem aqui. O senhor vai ficar aqui. Não vai embalar. É, o senhor vai ficar aqui na frente. Isso. Isso. E olha. Você vai embalar o maridão pra presente. Mas eu vou falar um negócio. Depois não vai despachar ele de volta pra mãe e pro pai, né? Ah, mas pode. Não pode? Pode? Pode. Ah, pode. Então pode. Olha, tem até etiqueta. Você pode colocar assim. De repente, você pode colocar assim, olha. De Marli para o inferno. Entendeu? Sim. Só fica à vontade. Ou então vai pra casa da mãe. Entendeu? Manda esse presente, embora que depois o Papai Noel vem buscar. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Então, atenção. Valendo 10 pontos. Este é o mico para a família Alves. Atenção. Valendo. Vai. Ela tem que apontar esse presente. Olha que horror. Olha aí. Isso. Arruma o presente. Arrumando o presente. Que bonito, hein? Que bonito. Isso. Agora põe o presente. Isso. Olha, ficou uma gravata. Sensacional. É Natal. Você tá em casa com o meu peru pra caramba. Isso, isso. Aperta bem. Isso. Ela apertou tanto o presente que ela praticamente matou o presente. Agora vai fazer etiqueta. Isso. Olha. Olha que bonito. Olha que bonito. Olha aqui. Olha só. Ela aceitou a minha sugestão e escreveu aqui, olha só. De Marli para o inferno. Obrigado. Muito bem. Sensacional. E ainda agradeceu. Então esse presente é um presente desejável. Ela adorou ganhar o presente. Então pode colar. Pode colar. Põe aqui, ó. Sensacional. Pronto. Olha que beleza. Agora, mas, peraí, peraí. Alguém precisa levar este presente. Essa encomenda, né? Sim. Afinal, né? Quem que vai levar este presente? A gente tem que chamar o Papai Noel. Aí é sacanagem. E sabe quem é o nosso Papai Noel? O nome dele é Papai Paulão Cavalo Noel. É o Papai Noel mais ridículo que eu já vi até hoje. Papai Noel. O que é? Atenção. Valendo 10 pontos. Papai Noel, põe ele no saco e leve ele daqui. Valendo. Vai. Volta aqui. Vai. Olha isso. Isso. Vai. Põe o presente. Isso. Isso. Vai, Papai Noel. Verdade, Papai Noel. Eu até. Eu tô com frio. Aê, Paulão. Vamos lá, Paulão. Ai, Maripula. Isso. Olha o saco. Isso. Tô ajudando ainda. Tô ajudando, né? Pra levar ele. Isso. Isso. Vamos encapar esse presente. Aê. Põe o braço pra dentro, presente. Aê, Papai Noel. O endereço é aqui, ó. É pro inferno. Pode levar, Papai Noel. Pode levar. Sem tiro, Papai Noel. Vamos pagar o... A bala é pesada. O excesso de bagagem. Vai. Vai, Papai Noel. Pode levar. Vai. 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 Vai, Papai Noel. Vai, Papai Noel. Vai, Papai Noel. Paga, né? Leva. Leva, Papai Noel. Isso. Leva. Leva. Vem, Papai Noel. Leva. Leva ele, Papai Noel. Vem, Papai Noel. Vamos levar ele. Vai. Vamos levar, vamos. Vamos levar o saco. Aê. Aê. Levou. Levou o saco. Aê. Prova cumprida. Aê. Vamos pra cima, Lucas. Vamos pra cima, Caio. A pergunta é essa. Qual é o maior dos cinco continentes? Valendo. Qual é o maior continente que existe, Lucas? Hã? Sei lá. Não sabe? Não sabe? Pelo amor de Deus. Não? A resposta certa seria Ásia. Então não soube responder. Seu Samuel, dona Adriana, estavam só dando risada do outro casal, do seu marido, dona Marlene, agora é a vez de vocês. Vão pagar o mico, sim ou não? Com certeza. Então, eu quero saber quanto vale o mico pra família vermelha no telão. Dez pontos. Então, você de casa, olha, se liga no mico que vai entrar. Pode vir. Pode abrir. Pode abrir. Aí vem o mico. A disputa natalina. Êêê. Pode chegar aqui, dona Adriana, seu Samuel. Vocês agora vão se transformar em bonequinhos de neve. Vamos lá. Que bonitinho, né? Né? É, bonequinho de neve é um símbolo do Natal. Né? Natal. Que beleza. Isso, pronto. Sensacional. Vocês vão disputar um cabo de guerra com o meu exército. Podem vir aqui, os dois aqui. Venham aqui os dois. Fiquem desse lado aqui da nossa banheira de bolinhas, que com a graça de Deus não sujam o chão. Né? Isso, são bolinhas de neve. Fiquem aqui do lado. Isso, o senhor segura aqui na corda. A senhora também pode segurar aqui na corda. Vem, é um cabo de guerra. Fica aí. Agora, eu quero chamar o meu exército. Meu exército natalino. Podem entrar os meus duendes. Marchando. Pelotão. Sentido. Pelotão. Virar à direita. Pelotão. Meia volta. Vou ver. Pelotão. Sentido. Pelotão. Descansar. Você viu o exército. Cada um tem o exército que merece. Olha aí. Agora eu pergunto pra vocês. Eles não são as coisas mais bonitinhas do mundo? Ai. Além de serem super talentosos, eles são... Oh, pera aí, rapa. Cuidado aí. Olha que beleza. Ai. Olha que beleza. Atenção, meu exército. Vamos lá, então. Ah, mas pera aí. Ah, meu pai. Tá precisando de um juiz pra prova. Já tem o exército de duendes. Já tem os bonecos de neve. Eu vou chamar, então, a autoridade máxima do Natal. Pode entrar. Papai Noel. Vem, Papai Noel. É brincadeira, hein? Oh, pera só um pouquinho. Eu acho que o seguinte... Só um momentinho. Está faltando... Vem acá. É, está faltando a barba do Papai Noel, não está? Papai Noel. Não precisa dar uma barba, o Papai Noel. Não, não. Não, ué. Ué, Papai Noel. Não, não, não. Não, não. Papai Noel. Não, vem cá. Vamos fazer a barbinha? Você, boa. Vem cá. Vamos fazer... Boa, 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 boa. Tá, meu bolzinho. Não tá faltando a barba. Não, eu vou devagarinho. 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 Valeu. Sensacional. Agora está o Papai Noel, não está, gente? Hã? Não, chega. Chega. Agora vamos lá, então, para o nosso cabo de guerra. Agora o Papai Noel já está pronto. Atenção, Papai Noel. Então, atenção, ó, você tem que puxar a corda, hein, gente? Tem que puxar a corda, hein? Vamos lá. Tá valendo 10 pontos. Este é o mico para a família vermelha. 1, 2, 3, valendo. Vai, Papai Noel. Lá vai. Lá vai. Vamos. 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 Ah. Vitória dos bonecos de neve. Brava cumprida. Funciona. Olha aqui. Olha aqui. Leva, leva. Leva. Olha aqui. Olha a situação. Olha. Segura, segura. Olha a situação. Olha aí. Olha aí. Vamos levar. Vem, Pedro. Pedro, vem. Leva. 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 O que é isso? Cavalo. E vamos seguindo o mico e família desse sábado. É, hoje é Natal, gente. Só micão. Só presente de Natal para os papais aqui. Vamos lá. Pergunta, Lucas. Pergunta, Caio. Natal é capital de qual estado brasileiro? Valendo. Lucas, Natal é capital de qual estado? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Certa resposta. Muito bem. 30 pontos. Próxima pergunta. Lucas, Caio. Pergunta de matemática. Qual é a raiz quadrada de 81? Valendo. Lucas, raiz quadrada... Nove. Certa resposta. Boa, Lucas. Mais 30 pontos para os Tavares. Vamos lá. Pergunta, Lucas. Pergunta, Caio. Qual o nome do ex-Beatle que se apresentou no Brasil em novembro deste ano? Valendo. Caio, qual foi o ex-Beatle que fez show aqui no Brasil recentemente? Ah, não. Ah, não. Está na ponta da língua. Está na ponta da língua. Então, cinco, quatro, três... John Drake. John Lennon. John Lennon. John Lennon já morreu. John Lennon. Quer para vocês um presente? Quer de presente? Quer a mala? Quer levar? Deixa. Deixa. John Lennon já morreu. Você não sabe como é que é verdade. Só para eu entender. Realiza comigo. Quem esteve fazendo show recentemente aqui no Brasil agora, né? Foi John Lennon. Ele ressuscitou. Ele veio do céu lá e voltou. Eu tenho que te falar uma coisa, Caio. O John Lennon, ele morreu faz um tempo. Faz um tempo, né? Faz um tempo. Mas tudo bem. Tudo bem. Ele tem fãs, né? Até hoje, né? Fez parte da história da música mundial. A história da paz mundial. Imagine all the people. Quer dizer que ele veio para o Brasil e cantou... Imagine has no country. É isso? É, ele veio cantar. Bonito, John Lennon. Trouxe a Yoko Ono. É como um macaco. Resposta absolutamente, completamente e totalmente errada. Quem esteve fazendo show no Brasil recentemente foi o ex-Beatle Paul McCartney. Que, aliás, foi um showzaço, né? 60, 70 mil pessoas. Você foi no show ou não? Não. Não foi? Pela telinha, né? Mas o senhor é fã do Paul McCartney. Ah, com certeza. Pois é, precisa ensinar ao Caio que o John Lennon já morreu, viu? Depois dessa, seu marido, Dona Marlene, vocês vão pagar o mico, sim ou não? Mas eu quero... Mas eu quero... Mas eu quero... Então, quanto vai valer mais esse mico para a família verde? No telão. 10 pontos vale o mico. Olha o mico que está vindo. Olha o mico que está vindo. Pode abrir. Pode abrir. Olha aí. É o Polidance de Natal. Que delícia o Polidance de Natal. Olha que gostoso. Ai, meu Deus. Ai, seu marido. O senhor já dançou alguma vez um Polidance? Polidance? É. Não sei nem que dança. Polidance é aquela dança do poste, que as mulheres ficam no poste, assim. Não? Ah, não. Não? A senhora já dançou alguma vez? Não. Não? Ah, vai aprender. Muito bem. Vocês não vão dançar hoje. Ah, não. Não, não. Vocês não vão dançar porque o senhor vai ser o poste. E a senhora também vai ser o poste. Então, podem se fantasiar de poste. Esse sapato é o que eu não. Eu vou ser o poste. Muito bem. Venha para cá. Seu marido pode subir aqui. O senhor vai ser o poste. Seu marido. Que falado. Cara de poste. Isso. Dona Marlene. Cara de poste. Isso. Eu vou pedir para esse poste dar uma viradinha, porque o senhor vai ver a sua esposa fazendo o papel de poste com os meus dois papais noéis. Xiii. Não. É brincadeira. Para você de casa, mulher brasileira que eu tanto amo, esse é o nosso presente de Natal. Com vocês, os nossos Go Go Noéis. Pode entrar. You don't have to be beautiful. To turn me on. I just leave your body around. Eu terminei só para acabar com o Natal. Isso acaba com o Natal do ser humano. Não, não é aí. Não é nesse poste que é para dançar. Nossa. Era o primeiro. A gente pegou ele. Não é. Não é. Espera aí. Espera aí. Fiquem aqui os dois. Eu quero saber quem é que quer o Papai Noel desse de Natal. Bom, então eu tenho que avisar para vocês que vocês vão dançar naquele poste. Isso. Vem aqui um de cada lado. Isso. Papai Noel Paulão. Papai Noel Denis. Eu disse Denis. Atenção. Entenda bem. Atenção. Maestro. Música para a dança do poste sensual do Natal. Vai. You don't have to be beautiful. Espera um momentinho. Espera um momentinho. Parou. 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 Eu não vou ficar aqui para ver isso. Mas eu gostaria de pedir, como nós estamos no Natal, eu gostaria de pedir uma música natalina. Imagina que legal. Eles dançando. Lá, 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 lá. Oi. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Cavalo. Não ficaria legal? Não ficaria muito mais sensual. É Natal. Ok, ok. Gente, é Natal. É Natal. Quer ver? Quer ver? Não, não. Só fazer um teste. Só fazer um teste. Maestro, põe uma música natalina sensual. Quer ver? Olha que legal. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha, olha. Você está vendo o Natal dos Sonhos. Este é o Natal dos Sonhos. E a senhora, quanto tempo que a senhora tem o Natal, mas não tem uma noite feliz. Olha aí. Ela está bem pegando o poste. Olha aí. É. Que beleza. Isso aqui é Natal. Tanta gente passando fome e um poste com duas. Né? É sério, meu amigo. Fala sério, hein? Olha aí. Olha o poste está mexendo. O poste está mexendo. Calma, Sonho. Calma, calma. Parou, 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 parou que isso aqui é Natal. A família está em casa. Quero saber da mulher poste. Gostou do Natal? Adorei. Adorei. A senhora gostaria de ter um papai noel desse em casa? Com certeza. É, senhora Maria. Vocês não gostariam? Tá vendo? Faz calma. Não, não. Vamos fazer assim. Agora é eu. Calma, mas vamos trazer duas gatas para ele porque tem direitos iguais. Tem direitos iguais. Direitos iguais. Direitos iguais. Ele merece, não merece? Porque é o seguinte. Da mesma forma, da mesma forma que ela dançou com dois papais noel bonitões, agora ele vai dançar com duas gatinhas. Minha alça gatinhas e bichinhos ou não? Tem gatinha aqui naquelas duas patas ali? Olha, eu não sei. Eu vou pedir para entrar. Eu vou pedir para entrar, a gente vai ver. Ai, é sacanagem. Eu mereço. É Natal, eu mereço. Então, o presente de Natal do Homem Post. Vem, as duas gatinhas. Olha lá. Olha lá. São os nossos biblical boys. Eles são fortes. Demais. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai. 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 Parou. Vem cá. Ai. 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 É o seguinte. Ai. Eu quero saber como é que é a dançada. Pirulite, como é que é aquela dançada assim? Como é que é? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ai. 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 Não, não, não é trocar pelo Paulão, não. Atenção, o poste não pode mexer, não pode mexer o poste, paradão, isso encosta, protege só o playground, isso, porque os caras atacam. Atenção, valendo, vai! É o pole dance com os nossos lindos vovós. Demais, ele gosta. Olha lá, olha lá, agora os quatro, vai, agora os quatro, vai, 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 isso, isso. E, pronto, sensacional, sensacional, é uma pole dance quádrupla, todo mundo no poste. É o Bico em Família aqui no Melhor do Brasil, hoje é Natal. Que isso? Peraí, peraí. Chega! Pare! Pronto, prova cumprida! Muito legal! Muito bom, muito bom! Ô, Pirulito, ô, Pirulito, dançando! Aê, mulheres! Vem, Pirulito! Vai, Pirulito! Vai! Pessoal, vai! Vai, isso! É Natal! É Natal! É Natal! Isso, isso! Sensacional, ali em cima, ali em cima, ali em cima! Isso, ali, ali no alto, ali no alto! Isso, no alto, no alto! Aê, olha aí! Olha aí, é Natal! É Natal! Eu não! Pau, bicho! Ei, ei! Ai, ai, ai! Eu não! Ai, 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 ai! A gente continua com o Mico em Família, que tá sensacional nesse dia 25, dia de Natal! Aliás, Feliz Natal pra você de casa, pro Brasil inteiro! Vamos seguindo com o nosso Mico em Família! Próxima pergunta, Caio, Lucas, prestem atenção, mão pra cima! A pergunta é essa! Qual foi a primeira capital do Brasil? Valendo! E o que? Lucas, qual foi a primeira capital do Brasil? Pensa bem! Pensa bem! 5, 4, 3, 2, 1! Lucas, sua resposta? Não sei! Não soube responder! A resposta certa seria Salvador! Então, esse é o Samuel! Dona Adriana, tava demorando! Vocês vão pagar o Mico? Com certeza! Já até levantaram, né? Então, quanto vale o Mico pra Família Vermelha? 10 pontos! Pode entrar, então, o Mico valendo 10 pontos pra Família Vermelha! Aí vem o Mico! Mico para os Tavares! E voltou o boneco de neve! Voltou o boneco de neve! E venham pra cá, seu Samuel! Fica aqui, seu Samuel! O senhor vai se transformar agora em bonecão de neve! Vem pra cá, Dona Adriana! A senhora vai ser uma bonequinha linda de neve! Isso, podem se vestir! Luana, toda bronzeada! Foi pra praia! Eita, que beleza, hein? Família Tavares, o Mico de vocês é o seguinte! Eu quero 4 cerejas! Cada um vai ter que tirar 4 cerejas dessas bacias que estão lotadas de chantilly! Olha que delícia! Eu quero 4 cerejinhas pra decorar a nossa torta natalina! A torta melhor do Brasil! Ok? Eu vou dar um minuto pra vocês, tá bom? Aqui com a mão! Com a mão, não! Não, com a mão! Você acha que aqui no Mico em Família é com a mão? É Mico em Família! Então, tem que vir aqui, bonitinho, mãozinha pra trás! E ó, ó! Pegar! Fiz bobagem! Fiz bobagem! Paradas! Muito bem! Então a prova é essa, entenderam? Vocês não vão se sujar muito não, é tranquilo, tá? Então, atenção! Um minuto pra vocês! Eu quero 8 cerejas pra torta melhor do Brasil! Valendo! Vai! Vai! Isso! Olha! 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 Isso! Vamos lá! Isso! 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 Ai! 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 A barriga atrapalha só um pouquinho! Ai! Vai! Vai pegar aqui! Olha o que você fez! Vem aqui, pica! Pega a cereja! Vem de joelho! Vem de joelho! A tua mulher tá melhor que você! Vem seu boneco de neve sem vergonha! Vai pegar! Isso! Ajoelha! Ajoelha! Calma! Isso! Tem tempo! Isso! Vai! Pega agora! Isso! Isso! Caiu de novo! Vamos lá! O tempo tá passando! Esse é o mico da família Tavares! Esse boneco de neve tá meio doidão! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez com a tigela! Vai! Vai! Quantos faltam? Ai! Pega aqui! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver quantas tem! Deixa eu ver quantas cerejinhas temos! Uma, duas, três, quatro, cinco cerejas! Mas, pelo esforço de vocês, eu vou dar a prova cumprida! Seguindo o mico em família, a próxima pergunta, o Lucas caiu mão pra cima, a pergunta é essa. Como eram chamados os locais onde os escravos se refugiavam? Valendo! Lucas, resposta? Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Que lombo seria a resposta certa? Isso quer dizer que a família vermelha e os Tavares vão pagar mais um milho. Seu Samuel e Dona Adriana, vão pagar esse mico? Sem dúvida alguma! Olha lá, seu Samuel já levanta, quando tem o mico ele já logo levanta. Então, quanto vale o mico pra família vermelha e os Tavares? Vai, telão! Dez pontos! Olha o mico que vem aí! Sabe como é que chama o mico? O Peru de Natal! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Ah, meu Deus do céu! Fica aqui, seu Samuel e Dona Adriana, fiquem os dois aqui do meu lado, vem cá. Isso, pode ficar aqui, que esse não tem sujeira. Pode trazer aqui a nossa vasilha, aqui para o centro do palco, porque vocês vão preparar um delicioso Peru de Natal! Ei! Ei! Olha aí! Olha que beleza, hein? Olha, tem legumes, tem frutas. Ah, que beleza, que beleza, hein? Então, vocês vão preparar o Peru de Natal da Ceia do Melhor do Brasil. Seu Samuel e Dona Adriana, vocês têm um minuto para preparar. Agora, vamos começar, então? Vamos começar? Porque eu não sei onde é que está o Peru. Vamos lá, vamos começando aqui. Vamos lá, atenção. Vamos lá! Que susto! Bicho! Rapaz, que Peru é... Rapaz, olha o Peru! Peru, Peru, Peru! Vem cá, o Peru está bêbado já. Olha lá, o Peru bebeu. Peru, vem para cá, Peru. Peru. Já temperaram o Peru. Atenção, seu Samuel, a prova é a seguinte. Vocês vão ter que caçar o Peru, colocar os legumes aqui e colocar ele para cozinhar, beleza? Atenção, valendo! Vai, valendo! Corre atrás do Peru! Vai, corre atrás do Peru! Corre atrás do Peru! Corre atrás do Peru! Isso, isso! Ei, o Peru está bêbado! Eles têm que preparar o Peru na ceia. Que isso? Bota o Peru! Bota o Peru na vasilha! Bota o Peru! Ai, meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Ai! Põe o Peru! Ai! Agora joga o legume! Põe o legume! Vai jogando os legumes! Olha o Peru! Olha o Peru! O Peru está lá dentro! Vai, põe o Peru! Mas para o Peru ficar mais gostoso, eu vou chamar dois legumes especiais. Pode entrar! Olha aí! A batata e a cebolinha! Parou, parou! Parou, parou, parou a prova! Parou a prova! Parou a prova! Vamos parar! Vamos parar a prova! Vem cá! Para, Mopi! Só para eu entender, você está fazendo o papel do quê? Batata! Você está fazendo o papel do quê? Cebola! E aí a cebola fica assim! Uma cebola alegre! Uma cebola natalina! Eu posso falar? Você está parecendo uma tartaruga! Olha lá! 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 Está pelado, bicho! Atenção! Atenção! Então vocês vão ter que pegar agora os legumes, então, tá bom? Para completar o peru! Valendo! Vai! 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 Tem que botar tudo! Agora mexe! Agora mexe! Vamos mexer! Mexe! 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 Vai sair o peru de natal do melhor do Brasil! Ai, meu Deus! Nossa, Gatinho! Meu Deus do céu! Olha isso! Olha isso! Prova! Cumprida! Vamos lá! Vamos continuando com o Mico e Família desse sábado de Natal. Próxima pergunta, Lucas, Caio. Vamos lá! Como são chamados os membros da Academia Brasileira de Letras? Valendo! Caio, como são chamados os membros da Academia Brasileira de Letras? Sobrou. Eles são os? Os. 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 Os pirata. Os. Os. Micos. Os. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Os imortais. Seria a resposta certa, Caio. Seu marido, dona Marli. Olha lá. Olha a cara dos dois. Dona Marli, a senhora vai ser o porta-voz do casal, vai pagar mais o Mico? Tem que pagar, né? Tem que pagar, né? Então, quanto vale o Mico pra Família Verde? 20 pontos. 20 pontos. Olha! Olha! Pode entrar, então, o Mico valendo 20 pontos. Olha aí. Olha, esse Mico é o Mico do Panetone de Natal. Panetone. Venham pra cá, vem cá, seu marido. Vem cá, dona Marli. Vocês vão agora se fantasiar de gotinhas de chocolate de panetone. Olha que delícia. É. Nossa, com a farinha vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo. Olha que beleza. Nós vamos fazer agora um panetone com gotinhas de chocolate. Que delícia. Venham aqui os dois. Vamos lá. Andando como gotinhas de chocolate. Venham. Põe, 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 põe. Ó. Ih, eu vou ter que temperar vocês agora com chocolate. Maldade. É, porque tem que ter gotinha de chocolate. Tem que ter. É. Eu tava assustado com esse negócio aí. Tem que ter, né? Tem que ter a gotinha de chocolate. Então, é, dona Marli, a senhora vai orientando. A senhora quer que eu ponha a gotinha de chocolate aqui em cima, assim, tá bom? Aqui um pouquinho de chocolate, aqui, assim. Ó, vê se tá bom. Aqui, assim. Pode. Tá bom? Tá bom. Quer mais um pouquinho? No rosto. No rosto? No rosto. Ah, é? É. Eu sei que ele vai judiar de mim. É, muito bem. Tá bom assim? Não, não. Hã? É bom. Quer fazer uma barbinha? De papelão? É bom, né? É legal, né? Acho legal fazer uma barbinha. Já tem o Natal, né? Tá gostoso. Parece que uma pomba com desinteria passou em cima dele. Muito bem. Agora é a vez da dona Marli. Onde nós podemos começar? Vamos pôr no nariz. Do nariz, né? Do narizinho. Muito bem, o narizinho de Natal. É. Aê. Isso. Agora no queixinho, né? No queixinho, bonito. É. Isso. Quer dar um beijinho de Natal? Um beijinho de Natal. Eee. Ele aproveitou. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Sensacional. É o amor, né? Olha, você viu o que é o amor no Natal? É o amor. Está de sacanagem do Rodrigo. Está de sacanagem do Rodrigo. É culpa dele. É o teu marido que faz isso. Está de sacanagem do Rodrigo. Rodrigo, chega. Pronto. Pronto. O que está acontecendo? Agora. Parece aquilo, né? Não parece que alguém sentou? Olha só, cara. Agora, para completar, o que está faltando, gente? Hein? O que está faltando? Eles são um chocolate. Está faltando o panetone, a massa do panetone. Então, pode entrar os nossos panetones. Aí vem eles. Olha o panetone. Ih, a dona Marli gostou. A dona Marli gostou. A dona Marli gostou. Atenção, valendo, valendo 20 pontos. Vai, vamos fazer esse panetone. Vai, vai. Lá vai. Olha o panetone. Ih, só foram nela. Ih, ué. Deixaram o senhor de lado. É. Por que eles só querem fazer o panetone lá? Você vê como é. É, mônia. Só querem fazer o panetone lá. É. Olha lá. É, olha lá. É. Ih, o panetone só quer saber daquela gota de chocolate, rapaz. É, olha lá. Muito bem. Vocês querem dar uma atenção pra outra gotinha de chocolate? Ele tá sem nada. Ele tá sem nada. Isso, isso. Vamos cuidar dele também, né? Isso, vamos cuidar. Vamos cuidar dele, né? Vamos, vamos, vamos. Vamos cuidar dele, é importante. Mas sem encoxar, hein? De noite. Ah, não. Meu Deus do céu, o que eles vão fazer? Meu Deus, olha o que eles estão fazendo no chocolatinho do panetone. Isso. Agora, atenção. Vai, vai. Panetone nele. Panetone nele. Vai. Panetone. Panetone. Pega o panetone. Caiu. Caiu o panetone. Amassado de ovelagem. Prova cumprida. Acham que só os papais pagam mico aqui no Melhor do Brasil? Que nada, viu? Aqui no nosso programa, eu pago muito mico. E a minha produção teve o descaramento. É a ousadia de reunir tudo isso. Dá uma olhada só o que eles aprontaram. Boa tarde, boa tarde. Se tu não vai pro ar, obviamente, né? Pode ir? Oi. Se bem que poderia, né? Nosso programa aqui. Nossa, nossa, nossa. Simba. Ai, que dá. Ai, que dá. Ficou boa, não ficou? É uma pizzaria. Aí quando chega, ele fala assim, ó. Ô, Rodrigo, quando você era criança, já brincou de passar o anel? Quem vai passar o anel? O que? Começa agora o game. O que? Oi, valeu. Tem o Celton também, é porque a minha cabeça dói. Tem aguinha aí? É só um lagarto. Levaram a água embora. Gente, gente, gente. Onde está a água do Rodrigo Faro? Faro, foi um aposentador. Esse homem é um cavalo. Então, cardápio. É o nosso duelo fura. É isso aí, gente. Você também quer ver a rã? A rã, a rã, a rã. Qual é o andar aí do Paulo? Eu falei, o andar dele é assim, ó. Ele anda assim, o andar dele. Vira pra lá. Não fica atrás de mim, não. O que foi pro... Faz comigo. Olha a neve. Olha a neve. Olha a neve. Para mostrar, para você, comi bolinha. Eita, eita, eita. Cavalo. Entendeu aqui o bagulho, ó. É música 4, Cupido. E de sai... Ou seja... Eu que sou uma besta. Você veio voar comigo? Vim, vim voar. Vim. Que que é essa coisa que eu tô vendo? É uma coisa horrorosa. Que franga, né? Sou eu mesmo, prazer. Eu sou o Rodrigo Faro. Eu tenho duas filhas. Aê, agora sim. Agora o bom ventinho. Vai. Ó, Rita. Muito bem. Vamos lá, então? Mas o cabelo, quanta diferença também. Olha, o suco caiu. Vai. Eu quero o melhor, o cabelo. Ai, cara. Quem sou eu, filha da mãe? Vamos lá? Eu vou ver o que elas fazem. Desculpa, bati na vida. Pois é, tá vendo? Ninguém aqui paga mais mico do que eu. Bom, eu queria pedir, então, pros Tavares, pros Alves, por favor, todo mundo aqui no centro do palco, vamos ver quem leva o mico em família desse sábado tão especial, o sábado de Natal. E, gente, vocês estão dando um exemplo super bonito aqui pra todo o Brasil, a família reunida, é importante a gente, no Natal, falar de família e mostrar todo o amor dos papais pelos filhos, né? Que, às vezes, erram e aí sobra sempre pro pai pagar o mico. Parabéns pelo espírito esportivo, por toparem a brincadeira aqui, viu? Vocês estão de parabéns mesmo. A família que leva o mico em família desse sábado de Natal é, com 160 pontos, vitória da família vermelha! Os Tavares levam o prêmio de 3 mil reais. Seu Samuel, tudo de bom, feliz Natal, muita saúde. Dona Adriana, beijo. Valeu, Lucas. Valeu, Caio. Dona Marília, tudo de bom pra senhora. Beijo pra família, viu? Tchau, seu marido. Obrigado, hein? Obrigado, querido, um abração. Esse foi o nosso Mico em Família. Obrigado, gente!